Pronto, Maria, pode levar, que a Elô já parou. Como parei? Eu não parei. Deixa eu tomar meu copo de vinho. Você já bebeu dois copos. Chega, Elô. Por que que é isso agora? Vocês vão controlar o que eu bebo ou deixo de beber? É pro seu bem. Mas que sete! Que nem parar com essa história de que é pro meu bem? Vocês não acertam nunca, eu fico cada vez pior. Quem sabe, né, se vocês fizerem as coisas pro meu mal, a coisa funcione, né? Do jeito que você anda, beber pode piorar. Você tá influenciada por aquela moça lá do Mata. É claro que eu estou. E não é só por ela, não. É por tudo que eu ando vendo e principalmente pelo que você anda fazendo. Você anda com um repertório, assim, muito pesado, né, Elô? Quando você tinha ciúmes do Sérgio, você implicava, porque ele olhava pra uma moça, porque dava atenção demais a Dóris, etc. A gente entendia e até achava graça, porque era assim, meio folclórico, né? Mas agora você tá partindo pro crime. Que crime? O que que é isso? Vocês se assustam à toa. Como assim, à toa? Não, peraí que eu vou fazer uma lista. Primeiro você joga o seu carro em cima do seu marido, lá no hotel. Tá lembrada? Não satisfeita, corta a roupa inteira do pobre moço. Depois disso, joga o carro na pobre Davidinha, aqui na garagem. E pra completar, tenta se matar, se jogando pela janela, se não fosse a Marli, coitada. Você tava lá esborrachada, lá na calçada. Ai, meu Deus. Dá até vontade de rir, sei lá. Eu só tô dando troco pra tudo que ele me fez. Tá sendo barato até pra ele, viu? Porque ele merece coisa muito pior. Ele merecia um tiro! Um tiro no meio da testa! Lua, Lua, presta bem atenção naquilo que eu vou te dizer, tá? Se você não procurar seriamente ajuda psiquiátrica, melhor, se você não procurar uma clínica e se internar pra começar a fazer um tratamento pra valer, Nós, nós que somos a tua família, nós que te amamos, nós vamos ter que te internar à força. À força? O que você quer dizer com isso? Exatamente isso que você ouviu. Contra a tua vontade. Na porrada, é isso? É. Na porrada. Experimenta. Experimenta fazer isso. Você não é nem louca de tentar. Eu tô muito bem fazendo a minha terapia indomada. Você não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Para de enganar, gente. Para, para, para de se enganar! Você tem faltado a terapia também. No último mês, isso foi a uma sessão que nós sabemos. O que que é isso? Vocês estão me monitorando? Vocês estão me seguindo? Vocês estão investigando as minhas atividades, os meus dias? Vocês já colocaram câmeras e gravadores no meu apartamento ou esse vai ser o próximo passo? Para de ser bobo. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa fazer isso para saber o que você anda fazendo e, principalmente, o que você não anda fazendo. Todo mundo sabe, Elô. Os porteiros, os vizinhos, todo mundo sabe o que você apronta. Escuta aqui. Eu proíbo vocês de se meterem na vida, viu? Eu proíbo. Eu já não sou mais criança e eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Se eu achar que eu preciso de uma ajuda médica, eu vou procurar. Agora, vocês não vão me internar à força. Porque eu boto fogo naquele apartamento, eu boto fogo no prédio. Se vocês tentarem, tentarem me internar contra a minha contarte. Vocês ouviram? Que agora eu vou para a minha casa, eu vou dormir, porque vocês duas me estressam. Não, peraí, Elôiza, Elôiza. Não, 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 não. Você não vai sair assim, não vai. Não vai, não vai sair assim. Vocês estão com medo de eu vou me matar, né? Mas claro, não. Eu não vou me matar. Pelo contrário, eu vou viver. Eu vou viver porque eu quero ver muita gente morrendo antes de mim. Agora, boa noite. Elôiza, Elô não vai assim. Boa noite, Helena. Elô! Ai. A coisa tá preta, hein? Ah, tá. Ai, eu devo te dizer, cara. Olha, eu tô tão sem ânimo que hoje eu nem aceitei um convite do César para sair. Cara, a sensação que eu tenho é que eu tô começando a desistir das coisas. Desistir da minha vida, dos meus sonhos. Tô aqui, ó, amada, parada, sem ação. E não consigo pensar em mim. Fico só cuidando dos outros. Tchau. Tchau.